Calma, calma, calma. Antes de você assistir esse vídeo aqui, eu preciso que você saiba de uma coisa. Esse vídeo aqui é um vídeo sobre um vídeo que já tem aqui no canal, a história de Pedro, o menino pobre. É um vídeo bem legal, todo mundo tá gostando, então vai lá assistir pra... pra você entender esse vídeo. Pô, mas também não vai lá no vídeo assistir, gostar do vídeo e não deixar o like, né? Pelo amor de Deus, deixa o like lá. Tá bom, tudo começou assim. Eu fui lá no meu grupo no Discord, se você ainda não tá lá, o link tá na descrição. E organizei um evento, o evento Pedro. Eu estou organizando um concurso de edite. Falta o vídeo. Vai funcionar da seguinte forma, você vai ter que fazer um edit do meu vídeo, esse vídeo aqui. Os melhores irão ganhar um prêmio. Provavelmente um só um cargo no Discord, já no meu grupo no Roblox. Lembrando que vou reagir a todos os vídeos! Pra enviar abaixo, tem que enviar a foto pro Zeny. Ele vai colocar aqui. Então é basicamente pra você pegar o meu vídeo e fazer uma edição. Seja editando o vídeo, ou seja pegando uma imagem e fazendo algum meme, sei lá, alguma coisa assim. Aí eu botei aqui o meu vídeo pro povo ver, e também botei aqui de exemplo o vídeo do Zeny. Zeny foi o primeiro que fez, ele que me deu basicamente a ideia de fazer esse vídeo. Então vamos ver isso aqui. E a... de uma família pobre, a família de Pedro criou uma família de su-su... Ué, pa! Assim, acabou. Vai. Tá bom, várias pessoas do grupo aqui enviaram imagens e vários vídeos, eu não vi nada. Eu não vi nada. Tá, só deixa eu abrir tudo aqui no YouTube, pra depois eu assistir. Tá bom, eu enfileirei tudo aqui. Ah, tá, vamos começar. Vai. 3, 2, 1 e vai! Era uma vez... Pepe. Ah não. Ah não. Pepe era um menino muito pobre. Ah não, ele não fez isso não, né? Tinha que balear para gerar seus pais. Mapo! Mapo! Pepe, sempre quis que seus pais falhassem pelo menos uma vez... Enganei! ...pra falharem em família. Mas eles simpados. Eles simpados! Porém, surpreendentemente, nem os neneiros... Pepe, olha um carro vindo rapidamente... Vamos atrás! Ah não. Pepe, rapidamente grita. Ué, avançou muito aí. Até demais. Ah. 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 Gostei. É bom que esse vídeo aqui foi um gamer. Acho que vocês conhecem o gamer, né? Ele aparece em todo vídeo. Vou comentar aqui. Gostei. Giste. Vou deixar assim mesmo, caguei. Tá bom, o próximo agora é do... O Delage. A triste história é do ratinho Pedro. Tá. 3, 2, 1 e vai. Era uma vez... Pedro. Hum, tá. Tá normal até agora, vai. Pedro brincava... Ah não. Escondido dos seus pais, pois seus pais diziam, se ele olhasse pro sol... Sim, fiz o resto do sol. Em um certo dia, Pedro queria alcançou um queijo, que estava muito alto. Ele tentou pular, e tentou pular, até que uma hora... Ele deu um super salto e voou. Ele sentiu algo diferente. Ei. É só isso. Ele sentiu, não falou o que que era. Caraca! Pedro na escola. É só isso, ele não comentou nada sobre isso. Já me cortou por ele na escola. Era um alvo de bullying para todo mundo. OU! Se acha muito engraçadinho, né? Bom que o cara chegou aqui e bateu nele a 3km de distância. Se acha muito engraçadinho, né, otário? Eu não quero brigar com você. Não ia querer brigar comigo também. Vai, acaba com ele. Isso, acaba com ele. Valeu, voz fantasma. Amém! 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 O nosso cara não foi feito agora, que ele não é feito. Ah, não. Ah, não. Pedro foi à diretoria. Cara, ele matou o aluno. O que que ele fez? Foi à diretoria. Não sabemos mais quem você é. Foge das tarefas. Você faz experiências estranhas no seu quarto. Enquanto o tio Ben estava indo embora, algo horrível aconteceu com ele. Hum. Rou! 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 Caraca, esse sinal estava muito alto. Mas está demais. Bom que ele conseguiu misturar a minha história com o Transformice e com o Dragon Ball. Quem sou eu? Eu sou... Pedro! Ah, não. Ah, não. Oh, era tudo um sonho. Era tudo um sonho. Ah. Pera, que barulho é esse? Hum. Quero ver o que que ia acontecer agora, hein. Isso que eu quero ver. Ah, não. Ah, não. Oh, amor. Eu estou esquecendo de você. Eu estou esquecendo de você. Tá, cara. Valeu o esforço. Ficou da hora. Valeu aí o The Last pelo vídeo. Lembrando que o vídeo de todo mundo vai estar aqui na descrição, tá? Vou comentar aqui. Cine. Tá, o próximo vídeo aqui é do Arthur ZV. Pedro 1 Pedro Verso. O vídeo só tem 10 segundos. Tá. Pedro. 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 Gostei do vídeo de Arthur, muito bom. Tá bom, o próximo aqui é do Minerbão. O nome do vídeo é P3DR0. Sim. Ué, o vídeo está sem som? Ué, é o vídeo está sem som. O vídeo não vai ser só isso, né? Pedro, nós precisamos de você e preciso que você venha comigo agora. Ah, não. Ah, não. Como que tu podia ser só 3 minutos de full tela preta. Gostei da descrição. Pois é, parceiro. Sente só. Próximo aqui é uma imagem. Então o Pedro aqui saiu no portal... Não. Ele não. Ele não. Tá bom, o próximo aqui é do Tevar Almen. Tevar Almen também é conhecido como o Jeff. Pra você que não sabe, o Jeff foi quem dublou o pai do Pedro. O gamer dublou o Pedro e eu dublei o narrador. Foi isso. Tá, vamos começar aqui. Era uma vez... Um. Pe... Pe... De... Pe... Ah, não. Pedro era um menino muito pobre. E por conta disso, ele era um menino muito pobre. Ah, não. Mas sempre trabalhava sozinho. Mas sempre trabalhava sozinho. Mas sempre trabalhava sozinho. Pra ser apenas uma família pobre. E trabalhando juntos. Acabou fazendo com que os pais de Pedro... Ah, não. Ah, não. Revelassem que era um super-herói. Boa! Não temos tempo suficiente. Entra no carro, filho. Que carro, pai? Hum, que carro? Não sei. Dá muito tempo de explicar agora, mas... Rápido. Coloca essa roupa. Mas por que, pai? Coloca... Coloca pra que só coloca, não? Relação do caramba. Eu sinto como se eu pudesse fazer qualquer coisa. Ué, pai? Mas eu não tô consegui... A porra... Gostaria do Jeff? Vou comentar aqui. It's gone down there. Tá bom, próxima aqui é do Gaiofa de novo. Era uma vez... Dudu Beteiro. Ah, não. Dudu Beteiro é um menino muito pobre. Ele gastava muitos Robux por dia. Ué, não, pera. Pera aí. Dudu Beteiro trabalhava em uma rua chamada YouTube, vendendo seus vídeos de Robux. Seus vídeos de Robux. O vídeo é feito de Robux, assim. Eles observaram Pedro fazer o seu trabalho e depois fizeram o mesmo. Invertou um pouquinho a história aí. Dudu, de repente, vê um carro na direção de seus pais. Pedro avisa sobre o Pedro e grita. Ah, não. Foi o Pedro que gritou. Não foi o Dudu, não. Foi o Pedro. De repente ele vê e são super-heróis. Aí tá o Biana ali e a mãe do Dudu. Gostei. E assim, essa família virou uma família de super-heróis. Aí tá ele dormindo ali. Ele tá ali. Ah, ainda bem que tudo aquilo era só um sonho. Dudu Beteiro, precisamos da sua ajuda. Tá o Dudu ali. Valeu, Dudu ali. Na moral, o Gafa manda muito. Ele só manda, assim. Tá bom, o próximo aqui é outro do Zen. Tá, vamos ver aqui. O nome do vídeo é Pedro. Era uma vez... Pedro. Hum, até agora tudo bem. Pedro era um menino muito... Pedro. Sim. Vamos pra ele. Sim. Sim, gostei. Pedro trabalhava vendendo coisas na rua. Mas sempre trabalhava vendendo coisas na rua. Gostei do vídeo do Zen, incrível. Comentar aqui. Tá bom, o próximo aqui é do Crow. Ficou pra você que não sabe, é meu irmão. Tá, vamos ver. Era uma vez... Pedro. Porra. Mas sempre trabalhava sozinho. Pois seus pais chegavam tarde demais em casa por conta de seus trabalhos. Pedro. Sempre quis que seus pais trabalhassem tanto. Mas eles sempre estavam... Desculpados. E um dia... Seus pais foram trabalhar com ele. Pra ver como é e trabalhar pelo menos uma vez em família. Pedro. Tava muito feliz por estar trabalhando com seus pais naquele dia. Tudo tava correndo bem. Quando de repente... Pedro. Pedro. Olha um carro vindo rapidamente na direção de seus pais. Pedro. Rapidamente grita. Ah não. Acabou fazendo com que os pais de Pedro. Pô. Pô. É. Morrer. Sem fim da história. Hashtag super. Gostei. Tá bom. Vamos pro próximo aqui do Zelluck. A triste história de Pedro. Era uma vez... Super-heró. Pedro. Mas já... Pedro trabalhava... Chama o conselho tutelar. Sempre trabalhava sozinho. Pedro. Sempre quis que seus pais... Pedro. Pedro. Estava muito feliz. Sabe por que seus PEDRO. Feliz por estar trabalhando com seus pais naquele dia. Sim. Eu sem dinheiro. Gostei. Pedro. Olha um carro vindo rapidamente na direção. Vou bater neles. Caracacá. Corocorocorocorocorocorocorocorocorocorocor. Um fanart. Valeu aí em ponto pela fanart. Ficou muito da hora. Ele fez ali o Pedro pobre. O Pedro super-herói. E outra aqui é uma fanart da ArturZV. Que ele fez tanto uma fanart como um vídeo também. Também não se esquece que se você gostou desse vídeo aqui. Dê seu like, né, bro? E eu também não posso esquecer, né? O vencedor, claro. Criar aqui agora o cargo aqui do vencedor. E o grande vencedor. Do torneio do evento Pedro. Fuuuui. Tchau.